Fala galera, eu vou gravar mais vídeo, hoje eu vou gravar versus Hank acelerante Hank versus Hank Vai, vai, vai! Ah, nota filha da... Não, tá chata, velho Não, dá, cara Já, papá, pesta... Pesta... ...dousa Diga, 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 diga Ah, velho, eu errei um tirinho, tava mó na frente, velho, tô errando Toda hora eu fazer esses tiros, velho Toda hora eu fazer isso Droga Nossa, que ódio, cara Não Tem que saber, vamos no normal Nessa bosta Vai, vai, vamos ver Vamos ver Fiz bosta Seu bosta Que ódio Nossa, que ódio do ranking Agora Me fez odiar o meu personagem favorito De uma Dennis Combate, mano Que bosta Esse bosta aí é o meu preferido Do desenho Que não é desenho Seu bosta Ai, que lixo esse cara, velho Tô ficando com ódio já Vamos pôr no easy Vamos abaixar a velocidade Que lixo, cara Tô ficando com ódio, cara Tô ficando com raiva Não posso não passar Fica quieto agora Que raiva Que raiva Fui Fui Não, porra Não, porra Não, porra Que ódio Vamos de novo Vamos de novo Só perdeu Juro que eu Nossa, cara Tô ficando com ódio Não dá, cara Vai, por favor Sou bosta Travou Travou Nossa, meu Deus do céu Tô ficando com ódio já O link tá na descrição, tá Pra quem tá entediado E quer Mesmo jogar Jogar por esse Pra acabar vendo um vídeo, cara De um cara jogando Ó, cara Eu vou dar quatro chances Três vidas pra mim Se eu não ganhar já era Três vidas Tô ficando com ódio já 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 Ai meu Deus, socorro Ah, nossa, socorro, nossa, que filha da mãe, peraí, 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 não, nossa, que palhaçada Ah, eu cheguei no trick, mano, eu cheguei no trick, eu cheguei no trick, eu cheguei no trick, ele apareceu, mano, ele apareceu, meu parça Por que que não tá indo, essa bosta, ei, ei, cadê o bug menu, the bug menu, essa bosta não funciona, peraí, deixa eu ver, deixa eu entrar na pistola e clicar aqui Ah, não funciona no jogo agora, deu uma de via, via duto Ai meu Deus, eu vou ter que passar no, eu ia abaixar a velocidade dessa bosta Mas não vai Não tem noob, o mod, não, não tem modo noob, não Ah, vai Olha o que que eles põem pra mim jogar Como é, bosta Calma aí, que eu vou apertar agora, tá triste Calma, trick, seu filho da... Que ódio do trick, velho Vagabundo Filha da puta Deixa eu vazar da... Que ódio desse mood Não me deixa escolher se eu quero sair ou não Ah, que raiva Não me deixa escolher Eu que tô controlando, eu que escolho Não é o Deltarune não, filho Isso aqui é o Deltarune, não é o Undertale, não, não é Deltarune não, isso aqui Pra você me dizer, você não tem escolhas Não, 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 filho Eu tenho Eu controlo O Boy Fred É que nem o Chris Eu controlo Eu que mando Falei pra acertar É pra acertar Bosta Tem hitbox Vamos aproveitar que tem Vamos lá Se eu não souber jogar de hitbox Se eu não souber jogar Você sabe por que, né Porque é hitbox É hitbox É difícil Eu vou ver se eu consigo Não, bosta Agora deixa, né Tá indo lento pra caralho Pára de novo Eu estou esperando Olha a discussão O senhor É aếu Eu estou sair uer Terra Olha Quê Depois em Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tô ficando com raiva, já. Ah, abaixou o som. Tô ficando com raiva, já, 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 já. Ah, ah, o que que aconteceu aqui? Ah, nossa, que ódio. Ah, velho, vou colocar no bote logo. Chega, mano. Galera, eu vou falar um bagulho pra vocês. Eu não sou esses canais que vem, coloca um bote. Acabou, fio, acabou. Não, não sou esses canais. Mas também, né? Olha isso. Nota de tiro. Mas nota aqui, nossa, é a idade da árvore. Caiu já. Então, vou ter que fazer o que eu não queria. Ativar o bote. Decepção, né? Sim. Mas já tá no limite, já, já chega. Chega de sofrer. Por uma notinha de FN. Esse foi um pedido, meu Deus do céu. Tanto estresse que nem percebo o que eu faço da minha vida. Nem percebo as bostas. Literalmente o que eu faço. Gameplay. Se eu não consigo, vamos ver se o bote consegue. Eu coloquei no hard. Vamos ver se o bote consegue, mano. Vamos. Eu tirei até o botão, pra vocês não suspeitarem de mim. Não sou eu que tô jogando, só pra avisar. É... O bote que tá jogando, ele é bom. Inclusive. Caraca. Pior pra eu, ó. Que isso? O bote é bom. Desculpa, galera. Eu tive que ativar o bote. Não dá, cara. Olha isso. Minha pão. Porça. Por mais que vocês se divertiram com o meu rage. Olha o trique aí, ó. Tique. É o tique, ó. Olha o tique. O trique. É aqui. O trique. Deu tiro no trique. Meu Deus, outro trique. Deu certo. A utilização. Olha, eu a vi, não? Dessa vez. Tá pra eu. Olha o trique ali, ó. Essa vai ser a thumb. Eu acho. Tô achando que ela só vai ser a thumb do vídeo. Ó, me expulsou do jogo. Não. Não é isso, não. Saiu sozinho. Galera, esse foi o vídeo. Eu tive que ativar o bote. Senão, eu não ia ganhar nunca. Tive que ativar o robô mesmo. Porque não dá, parça. Não dá. Quem tiro, um monte de coisa. Não dá. Então, foi esse o vídeo. O link tá na descrição. É só um...